Amanhã é a grande final, né? Não é a fase classificatória, é o grande final. Amanhã a gente vai ser coroada a rainha do rodeio, aqui dentro da arena. E por que essa decisão de ser apenas no segundo dia do rodeio? O que acontece? Normalmente, todo ano tem muitos problemas técnicos, você está terminando de arrumar estrutura, como você pode ver, tem bastante gente trabalhando, tem muitos serviços a ser feitos. Então, para a gente não atrapalhar os direitos do rodeio, que o rodeio tem a questão da abertura, nós optamos por colocar no segundo dia justamente para isso, para não atrapalhar um evento, atrapalhar o outro. E esse ano também foi diferente, né? A escolha da rainha vai ser no rodeio. Isso, por que que acontece? O rodeio tem todo um glamour, tem uma estrutura, e é o que realmente é o mundo culture, o mundo sertanejo. Então, a gente resolveu trazer para cá justamente para isso, para trazer esse público, que é um público diferente, né? Trazer os holofotes para as meninas também, que elas também merecem. Porque normalmente as meninas, elas acabam, tipo, elas vão, entram na abertura e são esquecidas. E a gente trouxe as meninas à tona para elas terem essa visibilidade dentro do rodeio. E como é que vai funcionar essa etapa final? A etapa final, ela é composta pelo desfile final, onde vai ter jurados. Analisando elas, vão ser avaliadas em desvoltura, beleza, carisma e postura. Aí vai ter a mesma avaliação e aí vai ser decidido quem é as quatro que vão ser, as quatro que vão ter a premiação, né? Que são quatro títulos. E como que vai funcionar os horários? Nosso horário de início do evento é a partir das 20 horas. 20 horas. Então, fica aí o convite para todo mundo prestigiar esse evento organizado por você e pela equipe. Sim, convido você para vir estar presente no nosso evento. É uma finalização de um grande sonho e também vai ser uma festa linda. Vai ser uma noite onde tem o show de Nego Solimões para consolidar a noite. Então, vai ser uma noite incrível. E eu espero que todo mundo venha e que tenha essa oportunidade de vivenciar isso.